Voltamos aqui, galerinha, ao nosso texto. Deixa eu me dar pra cá a câmera. Então, aqui na terceira questão, ele fala o seguinte, que eu ia fazer a leitura do texto e vocês iam descobrir o que o cachorro fez com o dinheiro que encontrou. E aí, vocês viram o que foi que ele fez? Ouviram, né? Pelo menos vocês não viram, vocês ouviram, né? Podem até ver se vocês conseguiram captar lá no vídeo o texto. Então, o cachorro fez o que? Ele achou o dinheiro na rua e ele sentiu o cheiro das pessoas que pegou o dinheiro porque cachorro, ele tem um faro muito apurado, né? O olfato bem apurado. Então, ele conseguiu identificar a última pessoa que pegou aquele dinheiro e ele ia fazer o que? Devolver. Mas aí, antes dele encontrar a dona do dinheiro, ele parou em frente ao quê? A um açougue. Então, o que foi que ele fez? Ele, ao invés de procurar, continuar procurando pra devolver o dinheiro, ele foi atrás do açougue para comprar a carne que ele tanto queria. E aí, vocês acham que tava certo o que o cachorro fez? Ao invés de devolver o dinheiro, ele foi e foi gastar pra ele mesmo? E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que ele tava errado. Ele não estava certo. Certo? Ele estava erradíssimo. Ele tinha que devolver o dinheiro. Não tem essa história de achado, não é roubado. Achado e não devolvido, é roubado sim, viu? Então, vamos lá. Então, o nosso cachorro, ele não devolveu o dinheiro. Primeiro, ele foi atrás de comprar a carne no açougue, mas ninguém entendeu porque... O que é que será, né? Alguém ia entender? Um cachorro entrando no açougue? Primeiro, que não pode, certo? O local, ele vende comida, não pode entrar nenhum animal, certo? É contra a higiene, as normas de higiene. Então, o animal, ele não pode entrar num local que venda comida, certo? Então, ele também não poderia entrar no açougue. Mas vocês acham que o açougueiro estava certo? Será que o açougueiro estava certo de botar ele pra fora, pontapé, como ele fez? Ele deu pontapé no cachorro. Vocês acham que ele está certo? Não, ele está erradíssimo. Ele podia ter tirado o cachorro do açougue, certo? Já que, claro, ele não entendeu o que o cachorro pensa, o cachorro não fala. Então, ele não entendeu que o cachorro estava querendo comprar carne. Mas, ele não podia expulsar o cachorro da pontapé, certo? Ele foi muito mal educado também, muito ignorante, certo? Ele poderia ter tirado o cachorro do açougue sem precisar chutar o animal, certo? Então, vamos lá. Na nossa página 23, tem assim. Primeira questão. As palavras que dão nome às pessoas, animais, plantas e lugares, objetos, sentimentos e seres, em geral, são chamados de substantivos. Gente, substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Tudo que você vê na sua frente tem um nome, não é isso? Você tem aí, você está assistindo essa aula pelo celular, então você tem um aparelho telefônico, que se chama o quê? Celular. Você estuda por um material chamado livro didático. Você escreve com um lápis ou uma caneta, apaga com uma borracha ou um corretivo. Então, tudo tem nome. Todos os seres animados e inanimados, eles têm um nome. E esse nome significa que são substantivos. São as palavras que dão nome aos seres. E aí, vejam nessa cena aqui. O que é que está acontecendo? Gente, olha, 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 olha. O que é que esse cachorrinho fez? Meu Deus, destruiu o coelhinho. Ele esbagaçou todo o coelhinho. E aí? Letra A, observe a cena. Onde você acha que ela se passa? Olhando aqui, olha, tem uma mesinha. Tem um sofá, um tapete Onde será que aconteceu isso aqui? Foi na sala, não é? Porque tem um tapete, uma mesinha, um sofá Deve ser na sala, mas na cozinha não é, né? Na cozinha tem que ter fogão, geladeira, mesa Não tem sofá na sala, né? No quarto, pode até ter um sofazinho, não sei, né? Pra alguém sentar Mas aqui tá mais pra uma sala de estar, né? Então, cachorrinho lá na sala Viu o coelhinho dando sopa E aí esbagaçou o coelhinho Então, dissipa essa cena Na sala Letra B Você já viu alguma imagem semelhante a essa? Onde? Gente, olha pra isso O que foi que o cachorro fez? Esbagaçou o coelhinho Gente, eu já vi muitas dessas cenas na internet Certo? E um monte de vídeo de cachorro Que tem até um que eu não lembro Eu acho que era Eu não sei o nome dele agora Que ele esbagaçou várias vezes os colchões Aí depois a empresa de colchão foi Deu à dona dele um colchãozinho pequeno Pra ele ficar brincando, não é? Então, assim Sempre na internet aparecem essas coisas, né? Então Eu já vi várias vezes na internet E vocês já viram onde? Coloque aí na letra B Onde vocês viram Uma imagem semelhante a essa De um cachorro esbagaçando Um bichinho de pelúcia Agora com os colegas Não é com os colegas É comigo mesmo Fale o nome de tudo que você vê nessa cena Ou seja, todos os substantivos Vamos lá O primeiro A vítima Um coelho Aqui é um tapete Aqui é uma mesa Aqui é um sofá Aqui é um cachorro Cachorro peralta, né? Aqui é uma mulher Então, aqui Tudo que a gente falou Aqui que está nesse ambiente É um substantivo Certo? Vamos lá Segunda questão Na sua opinião O que o cachorro parece estar sentindo na foto? Marque Vocês vão marcar Será que o cachorro Este cachorro aqui Está sentindo alegria? Será que ele está sentindo tristeza? Será que ele está com vergonha? Ou será que ele está com raiva? O que será que esse cachorrinho está sentindo? Eu acho que ele está com vergonha Que a dona estava brigando com ele Não faça mais isso Se você fizer isso Você vai ficar no cantinho do castigo Certo? Então, nosso cachorrinho aqui Ele está com vergonha Então, marque o X aí Onde tem a palavrinha vergonha Certo? Então, vamos lá Essas palavras que dão nome aos seres São chamadas de substantivos Certo? Vamos lá para a página 24 Deixa eu abrir aqui o livro Vai lá Para vocês Terceiro Escreva o nome de três substantivos Que aparecem na cena Então, aqui, olha Olha a data aqui O que foi que nós lembramos lá Cachorro, mulher, sofá, mesa, almofada Coelho Algodão A gente também não viu o algodão espalhado Algodão, tapete A calça da mulher O caderno que está em cima da mesa Certo? Então, vocês podem escrever aí Os objetos que aparecem lá na cena Pelo menos três Mas vocês podem colocar todos Que a gente falou que são pouquinhos Quarto Você escreveu as palavras com letra inicial Maiúscula ou minúscula? Minúscula Gente, com certeza vocês escreveram com letra minúscula Por quê? Porque aqui são substantivos comuns São nome de objetos Certo? Então, se são nomes de objetos São substantivos comuns E começam com a letra minúscula Olha aqui As palavras que você escreveu São substantivos comuns Substantivos comuns Substantivos comuns é a palavra que nos permite identificar Identificar genericamente seres de uma mesma espécie Pessoa, animal, fruta, objeto Substantivos comuns também nomeiam sentimentos Amor, tristeza, raiva Os substantivos comuns são escritos com a letra inicial minúscula Viu? Quinta questão Agora, invente e escreva um nome para o cachorro A dona A rua onde mora o cachorro e a sua dona E a cidade onde mora o cachorro e a sua dona Vocês vão escrever aí de forma livre Vocês é que vão dar um nome para o cachorro Um nome para a dona A rua onde eles moram A cidade onde eles moram Você vai dar um nome Certo? E aí, quando vocês responderem a quinta questão Vocês vão responder a sexta Você escreveu as palavras com letra inicial maiúscula ou minúscula? Na quinta questão As palavras que você escreveu começam com que letra? Maiúscula ou minúscula? Maiúscula, claro Por quê? Porque são nomes próprios Vamos lá Olha aqui a explicação As palavras que você escreveu são substantivos próprios Certo? As palavras que usamos para nomear uma só pessoa Animal Cidade Rua Avenida Time de futebol Estação de rádio Jornal Revista, etc São substantivos próprios Os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula Gente, aqui vocês já sabem Vocês estudaram isso aqui ano passado Nome próprio É o substantivo Que nomeia o ser em específico Eu tenho todos os cachorros do mundo Cachorro é o substantivo comum Porque Todo mundo é cachorro Todo mundo não, né gente? Todos os seres daquela raça são cachorros Agora Eu tenho um cachorro chamado O meu, né? O meu se chama Naruto Tem um cachorro chamado Naruto Eu tenho Já tive uma cachorra Uma cadela, né? Cachorra Cadela Chamada princesa Outra Cice Então assim São nomes próprios Certo? Para um animal específico da espécie cachorro Certo? Então substantivos próprios Dão nome a seres em específico Tá bom? Sétimo Na escrita Que utilidade tem de saber Se é um substantivo próprio ou comum? Gente Por que a gente tem que saber? Primeiro para saber a forma de escrever, né? Se eu sei que ela é um substantivo próprio Eu já inicio com letra maiúscula Se for um substantivo comum A não ser que ele esteja no início de uma frase É com letra minúscula, certo? Mas se ele estiver no início de uma frase Começa com letra maiúscula Vamos lá A oitava questão Leia o trecho da notícia e comente o que ela trata Vamos lá? Bélgica apresenta seu novo filhote de panda Das agências de notícia 2 de junho de 2016 Às 12 horas e 19 minutos Um filhote de panda gigante Nasceu em um zoológico da Bélgica nesta quinta-feira Um acontecimento raro Para uma espécie ameaçada de extinção Que tem menos de 2 mil exemplares no mundo O filhote macho e saudável Da panda Hau Hau De 6 anos E de seu parceiro Xing Hui Nasceu nas primeiras horas do dia No parque Pairi Dice E causou comoção entre os funcionários O pequeno panda Rosado e quase sem pelos Pesa apenas 171 gramas E deu um grito alto Antes de Hau Hau pegá-lo com a boca Contou o diretor do zoológico Tim Bones Olha aqui Essa coisinha aqui Rosinha É o filhote do panda, certo? E ele não está segurando o panda Ela não está segurando o bichinho para comer, certo? É para proteger o seu filhote Vocês imaginem, né? Um animal desse tamanho gigantesco Que é um urso panda Olha o tamanhinho que ele nasce Tão pequenininho Tão pequenininho Por isso que eu acho que a mãe tem que segurar com a boca, né? Porque senão ela própria esmaga ela E se não tiver na boca Ela esmaga Porque ela tem umas patas pesadas Ela é muito pesada, né? Então vamos lá Responda Letra A Na foto O que aparece na boca do urso panda? Para O que aparece aqui na boca dela? Ou na sua boca Para não ficar uma cacofonia? É o filhote dela Que acabou de nascer É o filhotinho Certo? Na sua opinião O urso panda adulto Que aparece na foto É macho ou é fêmea? O que levou você a chegar a essa conclusão? Aqui Estamos na letra B Da questão de número 8 Veja O que levou a gente à conclusão De que aqui Que o urso panda na foto É macho ou é fêmea? Olha aqui Olha aqui Por que que o filhote macho, né? O filhote macho E saudável da panda Rao Rao De 6 anos Seu parceiro Xingui Nasceu Nas primeiras horas do dia No parque Pairedais E causou comoção O pequeno panda Rosado e quase 100 pelos Pesa apenas 171 gramas E deu um grito alto Antes de Rao Rao Pegá-lo Com sua boca Então aqui Quando eu falo O pequeno Pegá-lo Certo? Eu já sei que esse animal É um macho Por quê? Por causa do artigo Artigo definido O Certo? Questão de número 9 Sublinhos substantivos próprios Que aparece no trecho Dessa notícia Então vamos procurar aqui Quais são os substantivos próprios Para vocês sublinharem Olha aqui Tem letra maiúscula aqui Olha Bélgica É o nome de um país Olha aqui Começa com letra maiúscula Certo? Então vocês sublinham aqui A palavra Bélgica Aqui o filhote Panda Rao Rao Aqui é o nome da mãe Do ursinho panda Olha Rao Rao Então vocês sublinham aqui Olha Começa com letra maiúscula Olha De seis anos E seu parceiro Xingui Aqui Vocês vão também sublinhar Xingui Também é o substantivo próprio Começa aqui com letra maiúscula Nasceu Nas primeiras horas do dia No parque Paire Daise Então aqui Paire Daise Também é o substantivo próprio Porque é o nome do parque Então E você está vendo Olha Tem letra maiúscula E começa com letra maiúscula As palavras Então sublinha esse também O pequeno panda Rosado e quase 100 pelos Pesa apenas 171 gramas E deu um grito alto Antes de Rao Rao Que é a sua mãe Então passa também Que o tracinho aqui Sublinha a palavra Rao Rao Contou o diretor do zoológico Tim Boots Então Tim Boots É o nome próprio também O nome do diretor Do zoológico Então passa também O tracinho aqui Sublinha a palavra também Dez Escreva outras palavras Que foram escritas Com letra inicial maiúscula E o motivo Delas terem sido escritas Dessa forma Gente Quais foram as palavras Que vocês colocaram Que nós achamos Bélgica Rao Rao Xing Hui Pire Dice Tim Boots Não foi isso? Então Foram essas Que vocês escreveram E por que Que elas E outras Estão aqui Com letra maiúscula Olha aqui Um O U Tá maiúsculo Por quê? Porque início De frase Olha aqui O Também é início De frase Tem que começar Com letra maiúscula Aqui também Olha O Também é início De frase Começa com letra Maiúscula Então eles não esqueçam Substantivos próprios E todo início De frase A primeira letra É maiúscula Certo? Então beijo Beijo E até a próxima